O que é que é pessoal? Sou o SAC e quero fazer aqui um joguinho de DB Joys Online. Vamos jogar com o Manchester City para começar. Depois não sei que equipas que eu vou trazer para jogar com várias. Mas para começarmos com o City, porque ainda não joguei com o City aqui no FIFA e quero experimentar. Por isso, let's go! Like sim! Subscrever, não se esqueça! Hoje em dia de hoje estudo. Eu sou um pato e let's go! Ok, bora lá! Vamos jogar aqui contra o Real Madrid. O Manchester City inicia a partida por aqui. Bora lá para cima. Para assanhar. Isto aqui é para dar troço nos gajos. Olha lá em cima. É que remato de passo espetacular. E o gajo é cordudo e não passa como deve ser. Mas pronto. Já me está a pôr na pausa. Oh, que caralho. Detesto estes gajos. Até agora começou o jogo. Um minuto e já me está a pôr na pausa. Ah, pessoal. Não se esqueça então de deixar aquele likezinho. E de subscrever. Eu quero dar três ou quatro a este gajo meu. Estava um minuto de jogo e já me está a pôr na pausa. Mas pronto. Não há de ser nada. Bora lá. Para aqui. Para na aula. Bem. Ali. Ui, que fiz um passe. Um passe sem letra. Estrada fosse. Vambora. Se tu subas. Se tem alguém que suba. Aqui. Bem. Verdadeiro. Pode ser um combo. Pessoal. Que bem jogado meu. E agora? Falem. Espetáculo. Ligam agora que eu sou pato. Quaco, quaco. Chupem. É, Fernandinho. 1 a 0. É, pois não me tens na pausa. Logo no primeiro minuto. Bora. Bom gol. Bom gol. Sim senhor. Bom gol. Sim senhor. Bom gol. Mas este não acabou aqui. Boa corte. Ah não. Não é não. Ah não. Não é não. Bora. Sérgio Agüero. Eee. Tão tanto tempo. El Cuna Agüero. El Cuna Agüero. Caio Ribeiro. Piada. Joga demais. Uma das maiores revelações do futebol argentino. Tá na frente. Calma. Ui. Ganho da passe. Sim senhor. Tô a custar. Tô a custar. Tá lá em baixo. Vai lá em baixo. Bem. Grande passe. É o mesmo isso que eu queria. Agüero. Fússil passa. Bom passe. Vais fazer gosta. Vai. Gosta. Vais fazer gosta. Ou vais fazer bosta. Já sabia que ires passar para ai meu. Já sabia que ires passar para ai meu. E agora é minha. E agora estás ali na frente. Não. Ainda vais andar ali na frente. Ui. Minha bola por um milímetrozinho. Por um pintinho que não entrou aqui. Não. Ok. Vamos só esperar. Porque senão. Eu disse que ia esperar. Afinal esperei demais. E vou mamar golo. Não. Não vou. Porque ele é pato. Sinto-me tão leve. Que não posso acreditar. Boa. 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 E agora ganhas de cabeça. Ok. Já chega. Eu estou uma armaia esperta. Tento a fazer coisas que eu ainda não sei fazer. Tira esperto. Ah. Então. Como é que tu perdes esta bola. Carvajal. É o Real Madrid. Vai à aula. Centra. Ou então não. Veio. Mandou para a área. Da minha. Agora vais fazer contra-ataque. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. E eu vou. Como é que não é golo. Como é que não é golo. Olha. A sério. O que é que é passo é este meu. Eu queria passar por outro lado atrás. Ele faz um passo tudo fraco. Tudo errado. Tudo mal. Para o sitio errado. What the fuck meu. Deixa eles irritam-me no Fifa. Era tão óbvio que ias fazer isso. Já perdeis tempo. Já perdeis tempo. Não pode ser golo. Como é que ele conseguiu rematar a tua vontade meu. Não há de ser nada. Não há de ser nada. Não falem. Não falem. Com o português. Não fazem nada por merecer o golo do empate. Não se armem parvos. Bora. David Silva. David Silva. Modric. Modric. Bale. Bale. De Bale. Bom corte. Está na frente. Ganha. Vem. Faz um dois. Ah meu. Mas. Por que é que ele ficou à espera da bola? Nem parece que não é um litro. Não é um litro. Ficou inteligente a jogar meu. Ganha. Ganha. Meu Deus. What the fuck. O que é que se passa aqui? Cristiano Ronaldo. Calma. Calma. Vai na ala. Ai. Estes passos meu. What the hell. Boa abertura de jogo. Ganha. Ganha. Isso. Bom corte. Um corte deles. Ai 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 se eu conseguisse segertar aquela bola ficar meislado. Oh fuck. Ai fucked up. Eles já mereciam o empate, vamos ser justos que eles já mereciam o empate, mas ainda bem que não marcaram, o que quer dizer que eu posso ir para o contra-ataque e fazer o 2 a 0. Ah meu, tanto tempo a passar a bola meu! Mas não tem arrematado, se calhar arremata... Olha, sério? E a jogada tem tudo para ser boa, Benzema! Ainda bem que ele é pato, é mais pato do que eu arrematar. Começou a blitz pelo gol de empate, Thiago. Porra, é que ele morou boé meu a fazer o passe, bora. Vamos. Bem jogado. Levantou a cabeça e passou muito bem. Aí fica fácil para o goleiro. Foi tão bem jogado, meu. Merecia um golinho, merecia um golinho pela jogada, meu. Tudo ali é o primeiro segundo toque, como eu gosto. Calma, calma. Nós estamos a defender também muito à toa, meu. E depois a fazer passos também errados. O que vale é que o gajo é muito a mal arrematar. É pior que eu. Já podia ter marcado uns dois golos, pelo menos. Esse gajo já merecia o empate. Ah meu, não há nada... Ah... Quase um penalty. Porra. Quase um penalty. A dois metros da área. Tá bem. Essa é nossa. Isso. Ah, o que? Como é? Ah, bom. Tava a ver que ninguém põe o pé a bola. Isso. Bem, ganha. Isso. Quase um, dois. Bem jogado. Bora, 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 bora. Stirling. O que? Ele cagou na bola. Uma amostra minha. O jogo deixou de reconhecer que ele tava com a bola. Pois bora. Não vai de ser nada. Tá sozinho do lado esquerdo. É o no lead. É o no lead que não fez nada. Fuck my life. E olha que curioso ali o número de chutes a gol, Caio. O time que tá na frente chutou menos. Isso mostra a eficiência. Eficiência, exatamente. Jogou pouco, exatamente. Só vou aproveitar, exatamente. O pé dele ser pato. Eu é que estou a jogar mal também. Eu estou a jogar um bocado à toa. Vou ser sincero. Eu estou a jogar um bocado à toa. Estou a jogar sem cabeça. Se calhar se começar a jogar com cabeça. E agora, eu fui completamente dominado esta primeira parte. Nove formatos contra dois. Mas o que interessa é que eu estou a ganhar. Por isso, fica assim em cima. Cinquenta por cento de aproveitamento. Este segundo tempo é meu. Que é para vocês não dizerem Ah, não joga nada, teve sorte. Não. Olha, vês? E vai mamar o segundo gol. Ele sabia o que ele estava fazendo. A ideia era boa, cara. Só faltou finalidade. Só faltou finalidade. A jogada foi boa assim. 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 Abriram o segundo tempo com um golo, meu. E logo um golo assim, tipo de chapéu. Vem Zeman. Bora. Ah, para este espaço, mano. Calma, calma, calma. Oh amigo. Este espaço seco não. Vai chamar. Cross. Entregou a bola para a defesa. Olha. Estes espaços aqui é que não. Vem para cima o Manchester City. Olha, agora... Ai, graças, man. Vem, vem, vem. Está lá dentro. Acabecimento. Pessoal, duas oportunidades. Inicio da segunda parte. E olha que isto aqui não está nada mal. Vem, com corte. Vem, com corte. Bora, contra ataque. Da Bruina. Ah, da Bruina. Olha a da Bruina. Um passe completamente errado. Vem, come on! Starling, como é que tu perdes esta bola? Olha! Ai, meu Deus. O, 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 a defesa tirou o colega da equipa da jogada. Já sabia que ias fazer essa merda. Vinha. Bora, contra ataque. Vai da Bruno. Sterling entra à direita. Isso. Entra do outro lado. Foi um mau passe. Mas talvez ganhamos. Não ganhamos. Tentei. Tentei mandar logo. Já sabia meu. Ronaldo não vai fazer nada. Ele vai puxar para o meio. Foi bom contra-ataque. Mas porra não pode deixar o Ronaldo assim sozinho. Ah pá. Mas fogo. Joga muito. Eu vou deixar o Ronaldo ali. É morto do artista. A bola não sai de perto desse gol aí ó. E uma hora ninguém entra mesmo Thiago. São dois elencos muito parecidos. É difícil de explicar a diferença no volume de jogo entre as equipes. Não. Isto é aquela cena. Na primeira parte elas mereciam estar a ganhar. Eu marco um gol. Na segunda parte elas não fazem nada. Chegam lá uma vez e marcam um gol. E agora só preciso marcar um segundo. Que é para atrofiar comigo. Meu deus. Fedo. Eu a defender é que estou muito a mão. Não há engia dúvida. É a minha. Vai brincar vai. Vai brincar para o outro lado. Estou aqui onde safas com... Brincas na areia. Estou aqui onde safas com os brincas na areia. Bora. Bora. Ai meu. Estes passos. Por que é que eles se escondem meu? Modric. Bora. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Vai vai vai. Vem. Vai. Bola enfiada com categoria. Aia que mau centro. Eu vou levar uma bola nesse cruzamento. Eu ainda não entendi com os centros neste FIFA pessoal. Sério. Ainda não percebo muito bem a cena. Olha neste passe meu. Passe precipitado por ali. Vai lá vai lá vai lá. Não deixe. Vai pintar ataque perigoso. Ai meu deus. Desarme feito. Ai meu deus. Tive que arriscar porque o meu jogador o primeiro foi parvo. Bora. Fernandinho. Vai Fernandinho. O autor do primeiro. Isso. Que visão de jogo. O centro. Ah e mais um grande centro. Mais um grande cruzamento espetacular. Continuem assim. Ah meu. É mandou-se para o chão meu. Mandou-se para o chão meu. Quero a bola no número 4. A bola não. Quero o jogador. Iria controlar o número 4. Mas não estava lá. Era companhia acho eu. Vai 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 vai. Ah meu. Já está cansado o gajo meu. Rodrigues. Estava a tentar puxá-lo para trás. Não há nada. Não há nada. Não há nada. E ele vai ficar com a bola meu. Ganha os saltos 5 todos também. Ele só com a bola. Espera um melhor momento para dar o bote. Ai que medo. Davi Silva. Ok. 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 Bom passe. Faz o remate. Vamos fazer algumas alterações itas pessoal. 76 minutos. Estão igual. Na segunda parte já estamos a dividir mais o jogo. Já ele não está a dominar como estava a dominar. Porra. O gajo já se concentrou um bocadinho mais. Está bem. O que estás a ver. Vou fazer aqui umas alterações itas. Ai. Oh. Fernandinho está tudo derroto. Vais pôr o Good Dog Gun. Obrigado Fernandinho. E se calhar punhas queima. Nem sei mesmo. Nem sei mesmo. Vamos termos. Quem sei. Nem sei sinceramente. O que é que é que é que eu estou. Vamos experimentar uma coisa. Vamos meter o Sterling aqui. É. Vou experimentar isto. Por que não. Vamos experimentar. Só para ver se resulta. Mas tivéss que tirar o Fernandinho. Que estava todo roto. Por amor deus. Vai 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 vai. Capcemento. O Agüero com os capcementos meu. Já se cortas ai a gadelha meu. Olha lá. O cabelo. É as fashion fashion mas depois esquece. Nos golos de cabeça não acerta-se uma. O golo de cabeça. Os remates de cabeça. Nada. Ih é que. Bem. What the hell. Bem e depois faz merda. Dois e não vou ficar com a bola. Tira. Bem. Ah meu. Foi para o adversário. Tira, tira, tira. Vai, 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 contra-ataque. Vai, vai, contra-ataque. Vai. Vem. 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 Ganha. Boa. Estou a gostar. Estou a gostar. Estou a gostar de que as pessoas não estão a desistir da bola. Um, dois. Dois. Oh, meu. Então, onde foi a bola? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu já... Ai, meu Deus. Eu pensava que ia mamar a golo agora. Eu juro que pensava que ia mamar a golo. E vou mamar a golo. Ai, meu Deus. Estou a não ser marcar cantos, meu? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Que final de jogo. Eu não sei porque é que eu marco mal os cantos, meu. Mas conseguem mandar como eu quero. Eu mando esse bimbalão. Fica a vitória! Oh. Fica a minha vida, meu. Oh, agora passas a bola. Oh, meu Deus, meu. Ah, ainda assim, mas é daquelas coisas que agora vai passar para trás. Que bela finalização. Vou te falar que ele tentou o mais difícil batendo de primeira. E acabou dando muito certo. Vai, 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 vai. Não vai lá, meu. O que é real? Ganha. É. Isso. Rápido. Não, era para aí que eu queria passar. Tinha-se um gajo ao teu lado, meu. Caia. Isso. Vai, 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 vai. Sérgio Agüero. É o último ataque. É a chance de empatar a partida. A hora é só o empate. Davi Silva. Marca. Por meu Deus, meu. E perdi, meu. Como é que é possível? Asiado. Ah pá, sério. Aquela primeira parte que merecia perder, meu. Mas depois... Perdi golos muito fáceis, meu. Pela segunda parte. Olha. Ele tinha nove remates na primeira parte contra dois. A segunda parte foi muito mais equilibrada, meu. Mas pronto. Já sabem que eu sou para até assim que são as coisas, meu. Pessoal, vejo-vos no próximo vídeo. Deixem aquele like, subscrevam. E fui! Então, tchau. People, deạn com o teto buncione. E aí